Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Circuito VIP de hoje. No programa você vai conferir muita música boa. Tem uma homenagem ao Gonzaguinha. E tem muito samba. Tem Samba Brasil 2015. Então não sai de frente da TV, porque o Circuito VIP está no ar. E para falar um pouco mais sobre o espetáculo Gonzaguinha, tudo outra vez eu recebo esse trio, a que está aqui do meu lado. Primeiro, parabéns pelo projeto. Sei que foram vocês que tiveram a iniciativa de promover tudo isso. O que ele completaria 70 anos se estivesse entre a gente? É verdade. Seria agora em setembro. E, bom, eu sou fã do Gonzaguinha já desde pequeno. Amo muito a música dele, acompanho, gosto muito. Tenho os discos todos. Então isso foi meio um sonho. É o tipo de coisa que a gente agradece por estar fazendo. É tão bom poder fazer uma coisa que a gente gosta muito. Agora, Marcelo, me explica como é que foi a ideia do projeto, de criar o espetáculo. A ideia começou com o Fábio Luna, com esse cara que está aqui do meu lado. A gente já é parceiro de muitos anos, de mais de 15 anos, que a gente toca junto. A gente resolveu convidar o Edu Krieger, que também é outro parceiro de muitos anos. E o Luna fez a seleção toda da obra do Gonzaguinha. Ele foi o cara que mais se embrenhou em ouvir os discos, ouvir toda a obra, fazer uma primeira seleção, uma primeira decupagem. Depois a gente fez uns encontros, nós dois ainda, para decidir a coisa do roteiro, que músicas usar. Porque o Gonzaguinha, a gente foi acabando descobrindo que ele tem inúmeros sucessos. Acho que você vai descobrindo que são músicas de muitas fases diferentes da carreira dele, muitas fases diferentes da história do Brasil, e que também dialogam com todo tipo de música. Com a música regional, com a música pop, com a música dos anos 70, com o samba de quadra. Então, o Gonzaguinha é esse artista plural, atemporal, e hoje a gente canta ele aqui como se tivessem sido compostas essas músicas ontem. Ele fala como é que aconteceu, ele já falou recentemente, a questão do repertório, mas não é a primeira cidade que vocês se apresentam. Então, assim, como é o feedback do público, algumas pessoas pedem para vocês inserirem alguns outros sucessos que vocês não têm no espetáculo, isso vem se modificando? Sempre tem, né? Repertório, a gente fala que eu acho que dá para fazer um outro show sem repetir nenhuma música, né? Então sempre tem alguém que tem alguma música marcante, né? Aquela música da vida dela, né? Então, quando a gente escolheu, a gente não pensou em fazer os maiores sucessos, a gente nem pensou em fazer um lado B, não teve um conceito nesse sentido. Foram coisas que a gente gostava e a gente foi vendo coisas que dava para mesclar uma música com a outra. E a resposta está sendo muito boa, assim, é muito emocionante. As pessoas, um comentário de uma senhora que estava chorando quando acabou, ela falou assim, olha, é muito cheio de verdade, né? Tem muita verdade nessas músicas. Eu sinto isso nessas letras e nessas músicas. São coisas muito verdadeiras. A fé no que me naia, a alegria de poder, Olhar para trás e ver, O que voltaria com você, De novo viver. Nós tínhamos um convidado especial, que é o Daniel, filho do Gonzaguinha. Eu queria saber como foi para você receber esse convite de representar o trabalho do seu pai no palco. Eu achei o máximo, assim, logicamente, pelo lado do meu pai. Fico me perguntando como que ele seria, o que ele estaria fazendo agora com 70 anos, né? E também por estar junto desses caras incríveis, que são multi-instrumentistas, São virtuosos e tal. E é muito gostoso essa atmosfera de amizade que se criou entre nós e o Gonzaga, pode-se dizer. Abrame, fala como é para você apresentar o trabalho do seu pai, as composições para essa nova geração. Eu acho que é super válido, principalmente nesse momento político que a gente está vivendo. A gente escutar o que o Gonzaga tinha a dizer, né? A forma dele fazer política em suas canções. Eu acho que a juventude tem mais é que ouvir os grandes mestres e, com certeza, o Gonzaguinha é um dos principais deles. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Sucesso sempre no musical. A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso amor Chegou a hora Agora você confere como foi o Samba Brasil 2015, aqui em Fortaleza. Dá só uma olhada Eu estou agora com a galera da Turma do Pagode Que bacana encontrar vocês aqui em Fortaleza Bom, novembro eu sei que tem novidade Graças a Deus Tem DVD de 15 anos É isso aí, a galera já está toda convidada E espero que seja aí mais um DVD Para cair na graça da galera E, pô, estamos felizes demais com esse momento Voltando um pouco agora na história de vocês Vocês estão trabalhando DVD agora Tem 22 músicas autorais Me fala como é repercutir o Brasil inteiro Com esse trabalho E também estar no Samba Brasil Com as maiores eventos de Samba do país Pô, estar no Brasil inteiro é um motivo de felicidade para nós Porque viemos trabalhando Nós vamos completar agora 15 anos de carreira Três DVDs, oito CDs Pô, e a galera nos acompanhando desde o início, né mano Para nós é uma satisfação estar aqui em Fortaleza novamente Retornando ao Samba Brasil Nós fizemos no evento em 2013 Ficamos fora em 2014 E voltamos agora em 2015 Com muito clima, com muita alegria Eu acho que a galera também curtiu a nossa volta Espero que a gente no ano que vem esteja junto também Esperamos vocês Agora tem música nas rádios, coincidência Me fala um pouco sobre esse trabalho Então, graças a Deus aí A nossa quinta música desse DVD Mania do Brasil Começamos muito bem Com a quinta música mais executada Na quinta-feira E para a nossa felicidade A galera vem cantando Vem retribuindo Tudo aquilo que a gente Pensamos, nós pensamos no começo Agora estamos colhendo Através do carinho da galera Então, só temos a agradecer aí A galera Tomara que vira um sucesso Se depender do povo Eu acho que vai virar Pelo trabalho que vocês fizeram no São Brasil Pela repercussão de tudo isso Já é sucesso Com certeza Obrigado galera pela atenção A gente se agradece Até a próxima vez aqui em Fortaleza Até a próxima vez Tamo juntinho Eu estou agora com a galera Do The Sting Off Bacana receber você aqui em Fortaleza É de Fortaleza É da casa Mas vocês vieram de Salvador Isso, isso Hoje em dia temos sede aqui Mas somos todos Soteropolitanos Agora sim, sendo uma novidade De você estar no forno CD com músicas autorais Me fala um pouco sobre esse trabalho Estamos agora terminando Finalizando já o nosso EP Autoral São só músicas novas Lindas Para vocês Agora me fala um pouco Sobre para vocês Estar repercutindo Estar no Samba Brasil Que é um dos maiores eventos Do samba do país Como é nesse momento A banda é nova Mas vocês repercutem bastante De acordo com os shows E com as realizações Através de trabalhos E o que a galera vem pedir nas rádios É muito gratificante Estar no festival Nesse porte A gente nunca imaginava Que com dois anos De deixe em off A gente ia alcançar Um sonho desse Graças a Deus A coisa está andando Galera Sucesso para todo mundo Deus abençoe Sempre Estamos juntão Eu continuo no Samba Brasil Agora estou do lado dele Vinícius que é responsável Para a Dogville Me fala um pouco Sobre o evento Vocês investem no Samba Brasil Que é o maior evento De samba do país Na verdade A gente está No nosso segundo ano De evento A gente fez uma experiência No ano passado Para sentir como é que era Porque a gente sabia Que o nosso público Estava aqui E a gente fez um projeto Muito bacana Que todo evento Que a gente entra A gente quer agregar E a gente trouxe o rapel Que é muito bacana Que mistura um pouco De adrenalina Dentro do evento E esse ano é nosso segundo Graças a Deus Está atingindo As nossas expectativas A ideia é que a coisa continue Nós vamos para um rápido Intervalo comercial Mas no próximo bloco Dá só uma olhada Do que você vai conferir Galá e lá Circunstamos Circunstou Circunstou Quenta e faz o take, eu tô com um cara aqui, Tiaguinho, massa te receber aqui em Fortaleza. Agora sim, Eymundo, CD novo, quarto CD solo. E fala um pouquinho dele. Ah, tô muito feliz em lançar um CD como esse, mais um CD produzido por mim, pelo Rodriguinho, que é outro parceirão meu na música, há muito tempo. CD que tem participação do Pericles, tem participação do Jota Quest, com o Rogério Flauzino cantando, do Mr. Dan, que é um cantor que eu admiro muito, a Ellen Caroline. Enfim, eu tô muito feliz com esse CD, Eymundo, graças a Deus, na boca da galera. E hoje eu fiquei mais feliz ainda em saber que Fortaleza também já tá cantando as músicas novas. Cantei aqui algumas músicas novas e a galera cantou junto comigo. E espero que seja mais um CD de sucesso na minha vida, quero trabalhar ele durante um bom tempo. Sabe o que eu acho bacana em você, que você sempre mostra você ser multiartista. Recentemente nós podemos observar no Multishow, seu programa, me fala como é que tá sendo esse momento pra você, sempre levar dois convidados, tá ali com a galera, com música também, e tendo esse multiperfil de artista. Pois é, pra mim é uma honra muito grande apresentar um programa de música, e um programa que a classe artística, que a classe musical, considera o melhor programa de música do Brasil. Fico muito feliz mesmo, eu encontro pessoas que passaram pelo programa, artistas que passaram pelo programa, como Ana Carolina, Gilberto Gil, Skank, Caetano, e todos eles vêm falar pra mim, pô, foi o melhor programa que eu já fiz na minha vida, Chazinho Chororó, Viduriléu, isso me deixa muito feliz. Roupa Nova, porque é um programa que prioriza a música, é um programa que dá valor realmente pra música, são duas horas de música ao vivo, e eu tô ali mais pra conduzir do que qualquer coisa, mas tá me fazendo crescer bastante artísticamente, e agradeço demais pela confiança que a galera teve em mim, da galera do Multishow e da galera do Brasil também, de assistir esse programa e de fazer esse sucesso que o Música Boa tá hoje. Quero te agradecer demais pela tua atenção, Deus te abençoe sempre e sucesso. Obrigado, mano, você também. Que massa, cara, te receber aqui em Fortaleza mais uma vez, agora a tua interação com a cidade é muito bacana, já faz muito tempo, vamos dizer que é quase um fortalezense. Já, já estamos virando cearense já, de fato. Como você falou, já faço show há bastante tempo aqui, só que é a minha primeira vez no Samba Brasil. E o Trio do Samba, inaugurando o Trio. Trio do Samba, inovando, onde reúne atrações do Brasil inteiro, do Samba, do Pagode, e pra mim é uma honra estar entre eles, né, revendo os amigos, como você tá vendo no clima do Camarim aqui. Tô muito feliz, tive o prazer também de cantar com sorriso, foi muito bacana. E agora é a minha vez, logo aposta de jeito moleque, tem raça negra, agora vou subir no Trio aí, levar alegria em forma de música pra geral, e fechar, querendo ou não, com chave de ouro no Trio, o Samba Brasil das 2015. Agora me fala um pouquinho sobre essa participação com o Sorriso Maroto no Paulo. Sim, sim, eu tive o privilégio, na verdade foi a ideia da organização do evento, né, e Bruno, não é sem palavras, é meu amigo, acabou que a gente bateu no bola pelo WhatsApp, combinando, vai ser assim, vai ser aqui, vou te chamar em tal momento, eu digo, ah, você que comanda, vamos com tudo. E deu tudo certo, não é a primeira vez que a gente canta junto, e sempre que eu tô com ele é um prazer, é uma energia bacana, a gente se gosta pra caramba, e eu fico feliz por terem eles como amigos. Muito feliz de receber em Fortaleza, obrigado pela atenção, sucesso sempre. Valeu, tamo junto. Dia 20 de novembro, meu DVD lá em Recife, Fortaleza tá convidado, é nóis. Fala um pouquinho mais sobre esse DVD, pra galera de casa. Pois é, vai ser gravado lá em Recife, no Marco Zero, então todo mundo convidado, aguardo a presença de vocês e meus fãs aqui de Fortaleza, Ceará, vai ser um prazer recebê-los. Muito obrigado pela sua atenção, o Circuito VIP tá chegando ao fim de semana que vem. Nós estamos de volta, quinta-feira, às 9 horas da noite, e a reprisa é sempre aos domingos, às 11 horas da manhã. Samba Brasil 2015 foi assim um sucesso, e eu espero, claro, Samba Brasil de 2016. Eu encerro o programa de hoje com as imagens desse Festival de Samba.